Muito bem, galera! Hoje iremos jogar Minecraft, porém, dentro desse dispenser aqui tem várias frutas do OnePice. E o melhor de tudo, a gente vai sortear uma delas pra gente ver qual vai ser a dificuldade que a gente vai jogar aqui, Pipoca. Vai ser sorteio? Vai ser sorteio, cara! Ixi, que maria! Mano, olha o tanto que tem, galera! A gente vai ter que sortear duas, eu e a Pipoca vai tentar jogar o Minecraft aqui. E, cara, eu não sei se você viu, Pipoca, mas a gente tá numa vila, numa ilha, mano! Nossa, é uma ilha? Exatamente! Quando a gente comer uma dessas frutas aqui, a gente não vai poder pisar na água. Ué! E o barquinho, a gente tem que fazer um barquinho, então, mano. A gente vai ter que fazer o negócio da boa. Então, vamos lá, galera! Sem mais delongas, eu acho que eu já vou tirar uma, Pipoca. Vai lá, Dô. Vai lá, tô curioso, cara. Então, vamos lá! 3, 2, 1 e... Tcharam! Nossa! Nossa! Não! Agomo, gomo? Agomo, gomo, nomei, mano! Eu vou jogar Minecraft, só que na dificuldade do Luffy! Olha que da hora, Pipoca, véi! Caraca! Não, agora é minha vez, né? Ai, ai, agora é só Pipoca. Olha só, a gente vai ter que jogar Minecraft junto. Então, mano, tira uma fruta poderosa. Nossa, véi! Tomara! Tomara que venha, né, véi? Vai, Doni! Pode ir? Olha, eu já tô até dando uma mexida aqui, galera, no dispenser, pra dar uma sorte, tá, Pipoca? Eu dei uma movimentada ali nas frutas. Vai, meninão, pode ir! Você deu sorte mesmo, né? Vai, eu dei um pouquinho de sorte. Caraca, Doni, vai! Mano, tomara que dê sorte, cara. Peraí, pode ir, Doni? Vai, 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 vai! Tira, tira, Pipoca! Uh! Nossa! Qual que veio, que eu nem sei! A Riu-Riu-Nomi, velho! Mano, que da hora! Tá, eu não sei muito bem o que ela faz, porém, isso é bom, porque a gente vai testar hoje. Então, vamos lá, Pipoca, já que essas frutas não escolheram, velho, a Gomu-Gomu-Nomi e a sua é a Riu-Riu? É, Riu-Riu-Nomi. Beleza, mano, vamos lá, Pipoca. 3, 2, 1 e deguste essa fruta aí! Nossa, já tá me dando uma náusea! Meu Deus do céu, tá me dando uma náusea! Olha só, galera, eu já tô vendo aqui a lista de habilidade da minha Gomu-Gomu-Nomi, que é a minha fruta que eu comi, né? E, galera, eu já vou ativar todas, eu já vou jogar todas aqui já, já vou ativar elas, porque eu tô doido pra testar os poderes da minha fruta! E você, Pipoca, vai, come a sua. Você já comeu? Beleza, dona, já comi a fruta aqui, agora vou pegar elas. Aí, eu já usei. Nossa, que da hora, velho! Peraí, você já colocou, já... Nossa! Mano, você já até usou o poder da sua fruta! Que da hora, mano! Mano, você vira um Triceratops! Peraí, tem outra aqui, tem outra habilidade, vamos ver. Eu acho que o seu Triceratops, ele tá com um pouquinho de dor de cabeça, não tá não, Pipoca? Ah, por quê? Ele tá olhando tudo torto aqui, velho! Olha a carinha dele! Nossa, você tá com a cara de bravo, dona, que isso? Cara, pra mim, você tá com a cara tudo pra trás, velho! Oxe, como assim? Eu tô com uma cara de bravo aqui, cara de nervoso, mano! Ai, cara, agora eu tô vendo, velho! Agora ele voltou aqui, que eu acabei... Nossa, esse não, esse é muito massa, velho! Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A sua fruta, ela deixa você com o poder de se transformar num Triceratops! Você tá em pé, mano! Não, que da hora! Peraí, agora vamos testar aqui, galera, a fruta do Luffy, né, que eu peguei, ó! Eu consigo me transformar num balão, Pipoca! Balão? Verdade, que isso? Olha isso! Eu não tomo nenhum dano de queda, galera! Cara, isso daqui é muito da hora, velho! Ó, a segunda habilidade dele aqui me deixa com o Rage, né? Eu consigo ficar muito bravão, todos os meus ataques são mais rápidos, aqui eu consigo quebrar coisa mais rápido, isso é muito da hora! E o terceiro, eu crio uma mão... Vim, tá! Mano, você tá muito estranho pra mim aqui, Doni! É, eu sei, cara, eu usei essa habilidade, eu fiquei todo pequenininho, mano! Por quê, velho? Mano, essa habilidade aí, se eu não me engano, galera, a gente usa ela e a gente fica assim, velho, é... Isso tá muito engraçado! Pipoca! Assopra a minha boca aqui pra mexer, peraí, ó! Assopra a minha boca, vai! Assopra! Aí, encheu, mano! Valeu! Galera, ó, o próximo aqui a gente usa a mão como um elástico, né? Meio que pra se locomover, ó, eu consigo pegar ela... Uou! Nossa senhora! Nossa, você vai muito longe! É, a gente usa a mão como meio que um elástico, quer ver, ó, se eu apertar aqui, galera, ó, e segurar... Uou! Mas, ó, é, a gente usa como elástico, isso é muito da hora, velho! Só, e o... Deixa eu ver a minha próxima habilidade... Ahn, a próxima habilidade... Nossa, era isso, Pipoca! Que... Ô, louco! O meu braço é um elástico, velho! Peraí, deixa eu ver se eu consigo acertar de longe... Nossa! Eu consigo te acertar de muito... Eu não rende disso! Eu consigo te acertar de muito longe, velho! E deixa eu ver a próxima habilidade... Nossa! Olha essa próxima habilidade! Essa é a clássica, é muito da hora! Como que é o nome dela? É... Tá em inglês, eu não vou saber ler... E a próxima aqui, galera, é a bazuca... Deixa eu tirar ela aqui, ó... A próxima é a bazuca... Como que eu uso essa bazuca aqui, velho? Ó, essa bazuca... Se eu não me engano... Eu consigo pegar algum... Alguma coisa e jogar, velho? Peraí, é... Não, não sei... Não, não é... Eu tô aprendendo a usar essa habilidade ainda, tá, galera? Eita, pega! Eu joguei no... Nossa! Peraí, Dona, eu te ajudo, Dona, eu te ajudo! Ai, eu tô batendo no Iron Goal, galera, entendi! A gente joga a mão lá pra trás e joga ela pra frente! Que legal! Tipo assim, a gente usa a mão e faz um... Nossa! Mano, você é muito forte, Pipoca! Eu sou muito forte! Olha aqui, é só de chegar perto nele, ó! É só de você chegar perto que você dá dano? Aham, nossa! Cuidado, cuidado, Pipoca! Nossa, tô batendo... Olha, o olho é forte, tá? Olha, deixa eu usar aqui o meu poder de... Ele é forte, ele é resistente! Nossa! Acabou com o bicho, mano! Mano, essa habilidade é muito da hora! Tá! Galera, aqui a gente só tava testando realmente as habilidades, né, Pipoca? Agora a gente vai ter que começar a nossa jornada aqui no Minecraft, velho! É, isso que eu ia te perguntar, beleza! Mas e agora? Cara, é... Eu vou sair daqui, cara! Cara, como que a gente vai sair daqui, galera? Ó, isso daqui é basicamente uma vila na água! Ó, vamos fazer o seguinte, Pipoca! Antes da gente começar a nossa aventura, vamos pegar o máximo de coisa aqui que essa vila tem pra nos oferecer, mano! Por exemplo, trigo, cama... Ó, já tô levando cama pra nós dois aqui, entendeu? Ô, Doni, só que tem um problema... Como é que eu desviro aqui, eu destransformo, mano? Ah, peraí, Doni, eu acho que já consegui aqui, ó! Quer ver? Sabi! Destransformou! Boa! Cara, tinha até os villagers olhando você aqui, o tamanzão! É, tá tudo curioso, né, os curiosinhos aqui! É, vamos começar aqui a nossa jornada, então, Pipoca! Mano, pega tudo que você precisar da vila aí, tudo que der pra pegar, entendeu? Vamos levar, porque, mano, é importante, galera, é importante, ó! Já vou virar balão aqui, já vou ir pulando! É, Doni, tem que tomar cuidado pra não cair na água, que eu já quase caí, já! Galera, se cair na água, a gente já era! Ó, tem até um baú aqui, deixa eu ver o que tem nesse baú! Oi, deixa eu me destransformar! Maçã! Mano, é da hora, porque... É, mas tinha maçã! Tinha maçã, né? Ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui por dentro! Pão e batata! Tudo bem, tudo bem! Nossa! O que que foi? Quase tu cai, quase que cai! Meu Deus, o Pipoca tá testando a sorte dele, galera! O Pipoca tá querendo cair na água, velho! Tem alguma coisa aí, Pipoca, não, né? Pera aí, eu acho que não! Ah, tem um baú aqui! Nossa, tem bastante comida aqui, mano! É, esse daqui é uma vila de comida, né? Galera, aproveitando que a gente já tá aqui já, vamos começar a nossa jornada agora em busca do One Piece! Gente, ó, eu vou fazer um barco aqui, eu acho que com o barco a gente consegue ir pra água, né, Pipoca? Então, ó, tem que ser com o barco, mano! Vamos ver! De outro jeito não tem como! Ó, eu vou fazer o barco aqui pra gente testar, eu acho que só eu fazendo a gente já consegue dar uma boa... Aê, foi! Tá dando certo, Pipoca! Não, dá pra não andar! Dá pra não andar! Dá pra ir pra você ir? Dá pra ir comigo, vai, monta aí, monta aí, rapaz! Pera aí, deixa... Boa, vamos! Cuidado! Pelo amor de Deus, Pipoca, não sai! Não encosta! Não sai do barco, velho! Vamos que vamos, galera! Agora a gente vai ter que ir em busca de um lugar melhor pra viver, porque aqui... Eu tava pensando em minerar aqui, velho, só que dá um medo, porque, galera, se a gente pisar em qualquer gota de água, já era! Nossa, ô, Doni, a gente é os piratas mais amadores do mar, velho! Mais amador, galera! Olha o nosso barco, velho! Olha o barquinho, cara! Como que a gente quer achar um tesouro assim, galera? Pelo amor de Deus! Olha, eu tô vendo terra à frente! Vamos, marinheiro! Ah, nossa, verdade! Essa ilha aqui é... É... É uma ilha, cara! Será? Eu acho que aqui não vira a gente descer aqui não, hein, Pipoca? É, só uma ilha mesmo, é igual a outra que a gente estava, não é? É... Quase igual a outra! Eu acho melhor, galera, a gente ir em busca realmente de alguma coisa que vai fazer sentido para a nossa vida! O quê? Como é que tem um tesouro ali? É... Se tivesse um tesouro... Imagina o onipista ali, escondido? Nossa senhora! Vamos, mano! Olha lá, eu acho que aqui por aqui já vai estar umas terras mais daoras! Será? Eu acho que por aqui, sim, vai ter umas terras daora! Inclusive, eu já tô até vendo um barco ali abandonado, Pipoca! Cadê? Eu não tô vendo, não! Aqui na frente dele! Como você tá vendo? Ah, você tá na minha frente! Você tá na minha frente, Doni! Cara, cuidado, ó! Vamos sair, mas cuidado na hora de sair, tá, Pipoca? Cautela! Cautela! Peraí! Uuuh! Tá aí! Foi! Vamos dar uma olhada nesses barcos aqui, porque, galera, aqui a gente tá em onipice, Tá em onipice, entendeu? Aqui pode ter um monte de tesouro, porém... Mano, tem umas partes aqui submersas em Pipoca! Opa! Achei umas esmeraldas aqui, Doni! Deixa eu ver, tava engasgando aí, Fih, você... Engasgou... Uuuh! Não! Peraí aqui! Ah! Mano, não só tem diamante, ferro e esmeralda, várias coisas, como também tem uma fruta aqui, Pipoca! Sério? Cadê? Zou, zou no a mim! Toma aqui, mano! Deixa eu ver! Mano, essa eu vou deixar pra você, porque a sua fruta, ela só tem dois poderes, né? Da hora, aham! Pera lá, ó! Antes de você comer ela... Ai, não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu caí! Me ajuda, coloca a bloca debaixo de mim! Pelo amor de Deus, Pipoca! Pelo amor de Deus! Não dá pra surpreender! Eu vou morrer, mano! Eu vou morrer! Eu não consigo usar poderes, eu vou morrer, velho! Eu vou morrer! Não! Não, Pipoca! Não, Doni! Vai, pula, pula! Foi! Nossa Senhora! Galera do céu, conseguimos! Que desastrada, né? Tô! Toma os blocos! Pelo amor de Deus, galera! Tem que tomar cuidado, velho! Senão a próxima era de base! Ó, toma aqui, Pipoca! Eu tenho que tomar cuidado que eu tô usando muito esses poderes aqui, velho! Esses poderes aqui tá meio aí, pronto, ó! Dorme na sua caminha aí! Vamos que amanhã é um novo dia, beleza? Beleza! Boa noite aí pra você! Tô indo! Boa noite! Vai, vamos! Tá, galera, eu quero saber se tem algum tesouro aqui por baixo também, tá, Pipoca? Deixa eu ativar meu modo... Por baixo? É, mano, deve ter, ó! Deixa eu ativar meu modo range! Cuidado, cuidado, cuidado! Tá, tá! Foi! Eita, pega! O que que tem aí? Nossa, olha eu caindo na água, velho! Por que eu tô fazendo isso, velho? Cuidado! Pula rápido! Quase, quase! Pula rápido, ninguém viu! Pula rápido que ninguém viu! Ai, tira esse... Tira essa bandeira aqui da minha cabeça, velho! Deixa eu te ajudar, pulei! Olha aqui, ó, toma, Fih, toma! Pronto, foi! Cara, deve ter algum lugar aqui, algum baú... Ai, que baú e que pipoca? Cadê? Ah, mas... Ah, não, isso tá de brincadeira! Cara, não, eu vou tentar, mano, eu vou tentar, o pirata que eu sou merece! Pega um baldinho, a gente vai tirando com um baldinho! Foi, consegui! Nossa, pegou? Não tinha nada de bom! Galera, eu tava dando uma analisada e aquilo ali é uma porta, não sei se dá pra ver direito, mas ali é uma porta, entendeu? E, ó, se ali é uma porta, aqui embaixo do convés... Ai, cuidado, cuidado, pipoca! Nossa! Nossa, bem que ele poderia... Nossa! Pera aí, eu vou deixar ele explodir, vamos deixar ele explodir aqui, ó! Ai, doido que ele vai explodir na água, né? Não vai dar nada! Cara, você acredita que eu nem vi? Cuidado, cuidado! Tem que ficar meio ligeiro, ó! Eu vou fazer o seguinte, galera, eu já vou vir aqui já, já vou quebrar pra ver se... Opa! Ali é pipoca, mais um baú, mano! Nossa, foi certeiro! Foi certeiro! Deixa eu ver aqui... Nossa! Mapa do tesouro! Você achou? Deixa eu ver! Cara, que legal, dá uma olhada! Caraca, pera aí! Nossa, tá marcado aqui, Doni! Tá marcado e a gente vai lá, cara! Eu quero muito saber o que vai ter, galera, dentro do baú de um mapa do tesouro do mod do Onipice! Quem não quer? Vamos lá! Ô, pera! Antes de tudo, come a sua fruta aí, mano! Você nem comeu ela! Então, Doni! Eu tô muito curioso aqui, vem cá! Acho que eu vou comer aqui, ó! Come aí, vai! Vamos ver o que vai vir! Ué? Eu acho que tá me venenando isso aqui, não tá? Você foi de base! Ué! É, galera, eu acho que não é bom você comer aquela lá, não, hein, Pipoca? Não, aquela é tron, velho! Aquela lá, mano, derotou logo o Pipocão, velho! Mas, beleza, ó! Vamos focar aqui no tesouro! A gente vai ter que ir em busca dele! Eu tô louco pra ir, galera! De verdade mesmo, velho! Eu só tenho que tomar cuidado pra não... Ô, pera lá! Se eu usar minha fúria aqui no barco... Vai, monta no barco aí, Pipoca! Pera aí, pera aí! E se eu usar minha fúria no barco, eu consigo ir mais rápido? Não! Não é possível! Não, pior que consegue, eu acho! Pior que tá mais rápido, não tá, não? Ah, pra mim aqui parece que tá a mesma coisa! Nossa! Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, galera, no mapinha, velho! Ó, a gente vai ter que fazer, ô, Pipoca... Hum... É, eu não... Deixa eu deixar aqui do outro ladinho aqui, velho! Mas... É só seguir no mesmo! Vamos seguir nessa direção pra ver se a gente acha alguma coisa, galera! Que eu quero... Eu tô doido pra ver o que vai ter nesse mapa, mano! Mais três horas de viagem, meu Deus! Mais três horas de viagem, cara! Se segura aí! Nossa, eu tô grandão! Olha como eu tô... Nossa, nem cabeu no barco! Eu nem tinha visto! Mas enfim, mano, vamos em busca desse tesouro, galera! É por aqui, cara! É por aqui, Pipoca! Eu só não sei como que a gente vai pegar um tesouro embaixo da água no Minecraft tendo... Não, peraí! Tá embaixo da água! Tá embaixo da água! Peraí lá, não sei se é embaixo ou embaixo da água, né? Pode ser que... Mas é 100% que tá embaixo da água, tá? É 100%! Essa que é a coisa, é 100% que tá embaixo da água! Ó, é aqui! É aqui! A gente tá, peraí, literalmente... Deixa eu dar mais uma olhadinha... Em cima! É isso, estamos em cima! Ai, ai, ai! Literalmente em cima, mano! É aqui embaixo, velho! Cuidado! É aqui embaixo! Deixa eu ativar o meu modo Rage aqui, ó! Vai, vai, vai! Quebra do anezinho! Assim vai ser rapidão! É, eu vou tentar fazer rapidão aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo quebrar pedra... Pipoca! Preciso de uma picareta! Beleza! Vou pegar aqui pra você! Tô terminando aqui já, ó! Pra você, ó! Tô, picaretinha aí! Vai! Manda pra mim, meninão! Pegou aí? Peguei! Pode ficar tranquilo! Vou descer aqui! Vamos ver, galera! Tomara que aqui não tenha... Eu acho que aqui não tem água não, mano! Tá! Eu acho que não! Tá chique de areia aqui pros lados aqui! Não tem água não! É por aqui, velho! É por aqui! Ai, que isso, pipoca! Já te salvei, já! Mano, que cara doido, velho! Não fui eu não, Doni! Ai, é que quebrou aqui! É! Ai, meu! Nossa senhora, ferrou! Ferrou! Eu já vi que eu não posso quebrar aquela parte ali, galera! Ó! Mas é por aqui, mano! É por aqui pra frente, na verdade, velho! É perto aqui, galera! Tá chegando, tá chegando aí? É, eu acho que tá! Eu tô quebrando com cautela aqui, mano! Ô, Doni, eu tenho claustrofobia, cara! Não vou entrar aí, não! Pode... Pode ficar aí em cima que eu vou tentar achar aqui o tesouro, velho! Pra gente! Eu tô vendo só a sua cabecinha aqui, ó! De longe! Meu Deus do céu, cara! Ai, ai! Pipoca, tampa! Pera aí, pera aí! Tô indo, tô indo! Ah, eu tô sem madeira! Conseguiu? Você pulou aqui, cara! É melhor você ficar lá de... Ah, eu acho que é melhor você... É, você tá com o caustrofobinho! Não, eu não quero! Tô de boa! Não, agora você vai ficar aqui comigo na guerra aqui, mano! Não, não vou! Não vou! Eu vou tentar achar isso daqui, galera! É, mano, tá por aqui, velho! Eu não sei se tá mais pra baixo! Eu não sei como que tá! Eu vou... Eu vou o quê? Eu vou dar uma cavucada aqui, galera! Vamos tentar achar esse... Esse... Esse tesouro! Ó, eu achei! Eu acho que achei! Você viu? Você viu? Você viu? Eu acho que foi! Ai, pera aí, mano! Vai vir água! Vai vir água! Esse que vai ter nesse aqui, esse que vai ter nesse aqui, acho que... Vai vir água! Nossa, vai vir água, Noni! Será que... É! Não, esse aqui não! Ai, não tá vindo, tá vindo! Tem até um de cada! Tem até um de cada! Eita! Nossa, já tô vindo... Eita! Ai, vai vir água! Tem alguns mobs aqui! Mano, vai vir água, eu acho! Não vai não, Doni! Ai, pera aí! Ai, desculpa! Ai, veio água! Quebra! Coloca água! Coloca água! Coloquei, coloquei! Nossa, coloquei aqui o desespero! Coloquei dois aqui, ó! Meu Deus do céu! Eu vou quebrar por baixo, mano! Deixa que eu vou quebrar por baixo, velho! Eu acho que é mais fácil, mano! Eu acho que tá aqui, mano! Pera, agora eu tinha que quebrar em cima dele, na verdade, né, mano? Olha lá, quebrei o bloco de cima, galera! Tem água em cima do baú aqui! Vamos ver o que que é que tem aqui dentro! Deixa eu ver o que que tem! Mais diamante! Iron pra caramba! Ferro! Tem encoração aqui! O que que é isso? Oxê! Você tá vendo isso aqui no meio, pipoca? Eu tô vendo um monte de interrogação! O que que é isso aí? Um cristal com um monte de interrogação, mano! Pera lá, deixa eu clicar nele aqui! Será que se eu clicar nele aqui, pipoca? Não sei! Vai, 3, 2, 1 e... Você vai fazer... Eita, pega! Caramba, mano! O negócio... Nossa, até bagunçou todo o meu inventário, velho! O cara me levou pra cá! Me trouxe pra cá! Mano, a gente tá no end, galera! Eita, Tony! A gente tá no end, meu amigo! Do nada! Do nada, velho! Do nada! Deixa eu pegar essas pedras aqui que a gente pegou! Vou até fazer a ponte aqui pra você, pipoca! Nossa, Tony, olha que da hora, velho! Mano, o dragão tá aqui, velho! Que da hora, velho! Vamos finalizar a nossa jornada de One Piece aqui, mano! Será que o One Piece tá escondido no end, pipoca? Véi, aí você deu um insight legal! É, então, legal pra caramba! Eu vou fazer o seguinte, ó! Eu vou fazer uma crafting table aqui, beleza! Vamos lá! Ah, eu vou aproveitar, galera, que esses irons aqui que a gente usou... Mano, deixa eu fazer dois peitorals aqui pra cada, que eu acho que vai proteger legal, mano! Aí eu dá pra fazer um... É, um peitoral e um capacete! Tó, pipoca! Eu fiz um peitoral pra ti, meu amigo! Vem cá! Vem, vem, vem! Tó! Usa o seu peitoral! Porém, eu acho que a sua fruta, mano, ela dá resistência! Não olha pra cara do Zane, mas, pipoca! Tá, tá, eu sei! Ô, Tony, eu não preciso, não! Só me transformar aqui! Se transforma, então... É, eu gastei a tua, então, meu amigo! Eu gastei a tua, galera! Pelo amor de Deus! Vou fazer até uma botinha aqui de ferro aqui, ó! Tudo mais daquele jeito! O quê? Quero ver... Agora é X1 com dinossauro! Com dinossauro não, dragão! Você vai... X1 com... Vai, vamos lá! Eu fiz uma espada aqui, eu não sei se vai ser necessária, mano! Se eu consigo dar dano com a... Deixa eu ver! Se eu consigo dar dano com a espada, galera! É, com a espada na mão eu não consigo usar nada! Cadê o dragão, velho? Vem, vem! Pode vir! Será que a gente consegue derrotar o dragão sem derrotar o Zender Crystal ou a pipoca? Vamos tentar! Eu acho que não dá, velho! Não dá? Eu acho que não dá! Ó, dá pra... Pra gente acabar com ele facilmente aqui, velho, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou virar um balão, eu vou ir pulando, eu vou colocando bloco assim, mano, ó! Ó, coloca um bloco, coloca outro bloco... Pronto! Eu vou destruir facilmente, galera! Aqui, o Zender Crystal, velho! Ai! Corre, pula, vai, vai, vai! Vai, Dorezinho! Foi! Olha onde que eu já tô, a pipoca! Eu tô vendo! Ai! Nossa! O que que você fez? Mano, nossa, eu até buguei tudo, galera! Olha isso, velho! E foi, pipoca! Galera, destruímos todos os cristais aqui! Perfeito! Pipoca aqui, ó! Agora é só usar o poder! É só usar o poder, velho! É só usar o poder! Cadê ele? Ele vai... Ah, eu usei o Zender, menos! Nossa, mano! Acaba com o Zender! Tem muita atrás de mim! Acaba com o Zender! Vai, vai, vai! Eu tô pegando eles! Cara, eu quero usar esses poderes daqui! Nossa, o dragão! O dragão tá aqui! Ele tá aqui! Ele vai descer! Nossa, vai, Donizinho! Vai! Eu vou usar o poder range aqui, galera! Olha isso! Olha a vida! Mano, olha a vida do dragão e do de base, velho! Cara, mano, eu tô muito forte! Nossa, que louco! Mano, a gente tá destruindo, velho! O dragão tá sendo deletado, galera! Caraca, mano! Eu curti muito! Porque a gente deu muito dano nele, pipoca! Aham! Metade da life! Metade da life, velho! Que da hora! Ó, eu acho que se eu estiver usando muito poder, eu fico com muita fome, pipoca! Nossa, o Zenderman nem consegue chegar perto de mim, Donizinho! Olha aqui! Cara, você dá um monte de chifrada, cabeçada neles aí, mano! Aham! Que da hora! Cadê? Cadê? Eu quero o Ender Dragon! Vem, Ender Dragon! Desça, meu querido! Ele viu que não consegue, foi embora! Olha lá, ele tá querendo descer, hein, pipoca! Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, pipoca! Nossa, eu tô deletando todos os Endermen, velho! Ó, já tô batendo nele de longe, já! Já tô usando aqui o poder pra bater nele de longe, gente, ó! Cheguei! Vai! Super socos! Vai! Só dando a chifrada, só dando a chifrada nele aqui, ó! Eu vou ativar o super soco, vai! Vai! Fuzila ele, Donizinho! Mano, galera, olha! Olha a vida dele! Nossa, pai! Pipoca! O quê? Mano, ele me mandou pra longe, a sorte que eu ainda tenho esse cristal, velho! Nossa, ele não consegue mandar pra longe, eu acho que eu sou muito pesado! Cara, eu fui, peraí, eu vou clicar no cristal de novo pra gente, pra mim, voltar aí, vai! Vai, voltei! Caramba, velho! Cadê esse pilantra? Ele mandou pra longe pra caramba, pipoca! Aí, Doni, eu vou morrer! Você vai morrer como assim, mano? Você transforma... Ah! Pipoca, eu acho que essa jornada vai ter que ser só pra mim! É com você, Doni! Cara, esses bichos chatos estão aqui na minha frente, velho! Deixa eu acabar com eles aqui, pera lá! Sai, que eu não quero ouvir barulho de vocês aqui, não! Ele tá descendo, pipoca! Deixa eu guardar algumas coisas no meu inventário aqui, galera, pra eu usar todo o poder! Olha a vida dele, galera! Como tá indo de berço, velho! A vida dele... Não gosta, Doni! Mano... Eu morri aqui, tô te vendo! Você tá me vendo? Aham! Mano, eu tô fuzilando ele, não! Eu tô quase terminando! Olha isso, cara! Que da hora! Nossa, eu tô quase terminando de matar ele, galera! Vai, três vezes, vai! Nossa, mano, gente! Terminamos aqui! Que da hora, velho! É muito fácil, velho! Jogar Minecraft na dificuldade do Luffy não dá, é muito fácil! É muito fácil, galera! Olha o tanto de XP, velho! Mas, enfim, galera! O vídeo vai terminar por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Deixa o like aí que eu vou trazer mais vídeos de One Piece! E é isso! O Donizinho, galera! Poderosíssimo! Inclusive... Pera aí, cadê? Vem cá! Esses bichão estavam vindo aqui, galera! Olha o poder que eu vou usar neles, ó! Toma! E fiquei bem pequenininho, velho! Tchau, galera! Donizinho pequenininho tá saindo! Fui! Até o próximo vídeo de One Piece! Tchau, tchau, tchau!